Olha só gente, o DETRAN de Mato Grosso do Sul abriu leilão de veículos para circulação e também desmontagem aqui em Três Lagoas. Ao todo são 229 veículos apreendidos que estão disponíveis para serem arrematados. A Daye Oliveira tem as informações para a gente agora. São 34 lotes de veículos para circulação, 4 automóveis e 30 motocicletas. E para desmontagem o leilão apresenta 45 lotes de veículos, 144 motocicletas e 51 automóveis, que foram apreendidos nas agências de Três Lagoas, Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguaçu, Brasilândia e Santa Rita do Pardo. A visitação aqui no pátio dos veículos a serem leiloados acontece no dia 23, 24 e 25 de agosto. O horário para visitação será das 8 às 11 e das 13h30 às 16h30. O pátio fica localizado na rua João Martins Montalvão, aqui no bairro Jardim Morumbi, em frente à antiga agência do DETRAN. Podem participar do certame de circulação pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza. Mas para adquirir um dos veículos para desmontagem, é preciso que a empresa esteja devidamente cadastrada em qualquer DETRAN do território nacional, em obediência à Lei nº 12.977, de 2014, regulamentada pela Resolução do Conselho Nacional de Trânsito, 611, do ano de 2016. O pregão será realizado online no dia 26 de agosto, com encerramento às 15h. Para conferir os veículos disponíveis, basta acessar o site da leiloeira oficial, que é a sidafaxerleilões.com.br barra externo.